Já a mundo me... O quê? Ai, ai Ai, ai Dá-me ao sâmbito Eu com pacas e bolos com cinco anos todos Super balena a situação É tropa nova, é tropa nova, é tropa nova Chefe, pra lá bater Hoje nunca fala, vi com Madi B Vem cá na história, até perto doer Vem, não queria aqui, chefe, bebe, vem morder O Vem, vai, vem, vai O Vem, vai, vem, vai Vem, 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 vai, vem, vai, vem Vem, 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 vem Que só tem que te la presidirem Jess 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 Hey, this! No cabinho do cunene Pufo Saba, Pufo Saba Criança o suco virulima Vamo mora, vamo mora, vamo mora Vem, cara, já pra cuia Trabalha pra gastar Yes, monta meu quadralê Valeu, quer valeu, tem que sabará É tropa da ba É tropa da ba É tropa da ba É tropa da vacuna Besatiu Vai Sabalá até dois mil e cuarenta Acho que a Nostra até dois mil e cincuenta Levanta o pé e continua a la bater Pra la bater Con o cabalá, vi combate e be Vem, canastra, bate e pete e dué Vem, 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 vai Vem, vai Vem, vai Vem, rebola, rebola, rebola Vem, rebola, rebola, rebola Vem, rebola, rebola, rebola Vem, rebola, rebola, rebola Vem, vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem rebola, rebola, rebola Vem, rebola, rebola, rebola Vem, rebola, rei Vem, rebola, rebola, rebola Vem, vem Só talents que te la preserve Fausto Vou matá-los, aí daí da rata Dabará pra quê? Vamos lá Xê, pra coia, vai no maia Sabana, 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 nem se Vem, sabana, sabana, sobe Ai, sabana, sabana, nem se Vem, sabana, sabana, sobe Hum, vou de bandelar O vem, vai, vem, vai O vem, vai, vem, vai Vem, 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 vem O vem, vai, vem, vai O vem, vai, vem Vem, 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 vem Sou Danes que te la presidere Danesso, faz silencio Porque beija não dorme Fica bem louco nene, o povo sabe